Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso e hoje eu trago a presença da minha mãe de novo. Segunda vez que eu apareço aqui no canal. Segunda vez. Primeira vez a gente jogou quiz nerd. Vou deixar o vídeo aqui. Eu nunca sei o lado, acho que é desse lado, mas enfim. Se não for desse lado, é desse lado aqui. E hoje, domingão, dia das mães. Tive a ideia de convidar minha mãe aqui para o canal para responder uma tag que se chama mãe e filha. São algumas perguntinhas e eu vou perguntar para você e você vai responder e ver se a mãe entrevista. assim. Bora pro vídeo? Vamos. Primeira pergunta. Bora. Por que que eu me chamo Isabela? Porque eu queria Bebel e na época não tinha quase nome com registro de Bebel. Então eu assisti um filme onde a protagonista chama Isabela Rossellini, uma linda mulher e o filme era mega, ultra, blaster, master romântico e a Isabela era doce. Como que era o nome do filme? Um toque de infidelidade. Um toque de infidelidade. Eu nunca assisti esse filme. Ah, ele é lindo. É muito lindo. É tipo o filme Sessão da Tarde? De romance? Romance. É. É. Top. Muito bonito. Ah, pra quem não sabe meu apelido. Acho que ninguém sabe isso, na verdade. É Bebel. Meu apelido é Bebel. Todo mundo me conhece como Bebel. Não é Bebel da grande família. Não. E nem a prostituta lá da novela. Não, 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 não. É por causa desse nome. Minha mãe queria que todo mundo me chamasse por Bebel. Bebel. Então ela quis um nome que combinasse com esse apelido, né? Que não é Isabel. Que não é Isabel. Ela não queria Isabel. Que é o nome feio, né? Que você achava feio. Não, o nome é muito forte. Isabel. Pronto. Próxima. Não, calma. Oxi. Desculpa aí. Tá com pressa? Tô com fome. Quase ninguém me chama de Bebel, assim. Na verdade, todo mundo que me conhece de infância, meus amigos de infância, colegial, né? Escola, família e amigos da minha mãe me chamam de Bebel. Todo mundo me conhece como Bebel. Quando eu entrei na faculdade, todo mundo começou a me chamar de Isa. E no primeiro dia de aula, né? Você tinha que se apresentar lá na frente, falar seu nome e tal. E eu fui, me apresentei, falei meu nome é Isabela, mas meu apelido é Bebel. Todo mundo me chama de Bebel. E aí todo mundo cagou pra Isa. Tipo, ninguém prestou atenção hoje nessa parte e todo mundo começou a me chamar de Isa. Só que as pessoas me chamavam de Isa e eu não atendia, porque eu tava acostumada com Bebel. Ninguém me chamava de Isa. Achava estranho até. E aí aos poucos eu fui me acostumando e então hoje, tipo, todo mundo da época da faculdade, do trabalho, me chamam de Isa. E aí quem escuta, né? Essas pessoas que escutam a minha mãe me chamando de Bebel, a minha irmã ou alguma amiga minha de infância me chamando de chamando de Bebel, eu acho estranho, né? Tipo, Bebel? Quem é Bebel? Próxima pergunta, como eu era quando criança? Tem três fases de criança a Isabela. Tem pititica, cabelo todo cacheado, um terror. E aí a gente chamava ela de... Terrorista. Isabela Furacão. Depois, né? Um pouquinho maior. Era extremamente dada. Ia, assim, top. Adorava fazer amizade. Era só estender a mão e ia. Era um perigo, né? E depois, numa outra fase, já um pouco maior, começou a ficar mais tímida, mais introspectiva. Então, quando criança, a Bebel teve três fases de três personalidades diferentes. Nossa, por que você fala tão formal? Gostaram? Nossa, toda... Não precisa de tudo isso. Segunda pergunta. Oh, terceira pergunta. O que você acha dos meus vídeos? Eu amo os vídeos, porque eu acho extremamente original. Apesar de ter vários vídeos, né? De games, mas assim, feminino. Não são muitos e são muito aleatórios, eu acho. Esse é bem focado. Gosto muito, recomendo. Obrigada. Fala uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era criança. Meu Deus do céu. Como toda mãe, cuidadosa, após banho, ou você passa um talquinho, né? Na criança, eu passava maisena. Maisena. Porque a maisena, ela hidrata a pele da criança e não fica tão... Não tem perfume maisena. E era um bom hidratante natural pra pele. Bebel foi tomar banho, deixei ela sentadinha no banheiro e fui pegar a toalha. Quando eu volto em menos de dois minutos, nem isso, o banheiro tava todo banhado de maisena. Porque ela alcançou a caixa e tinha maisena. Parecia que tinha nevado dentro do banheiro, literalmente. Foi muito engraçado, não deu nem pra dar bronca, né? Porque foi show de bola toda. Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem barra beleza comigo? Eu acho que essa pergunta não tem a ver. Porque eu não gosto... Nunca decidi maquiagem. Ah, tintura de cabelo, né, gente? Vamos combinar, né? Não, mas eu vou mudar essa pergunta. Aprendi que tem que mudar fundo. Tintura de cabelo. Não, mas eu vou mudar essa pergunta. Porque eu nunca fui fã de... Os gatinhos da vida? As bases? É, não, mas agora, depois de velha, tipo... Não ligo muito pra maquiagem, não. É, mas quando eu era criança e adolescente, eu não ligava pra maquiagem. Não. Fui ligar agora. Vamos lá, então. Eu vou colocar... Você aprendeu alguma coisa sobre jogos comigo? Se fala muito palavrão. Se fica muito estressado. E que jogo online, não? Não carrega. Não, não pausa. Não pausa, é. Porque eu pedia pra ela... Pausa o jogo. Não dá pra pausar o jogo. Não sabia, né? Diga um hábito estranho, meu. Meu, dormir com a cama encostada na parede. Ah, mas não é um hábito. Hábito é algo que eu faço, não é? Você faz... Dorme com a cama encostada na parede. Ah, mas é normal isso. Não é estranho. A cama não foi feita pra... Não é cama de canto pra ficar na parede. É que o que ela tá querendo dizer é que eu gosto de dormir com a cama totalmente encostada na parede aqui e na parede do lado. Não no meio do... Não é cabeceira. Do caminho, assim. A lateral da cama é totalmente encostada na parede. Eu não gosto. Eu gosto. Não gosto. Se você tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Alice. Esse eu já sabia. Alice. Por que Alice? Porque eu gosto de Alice. Porque eu gosto de Alice. Próxima pergunta. Quando nós saímos pra comer, o que eu sempre peço? Ah, nhoque. Ah, nhoque. Eu amo nhoque. Nhoque. Eu amo desde criança, né? Nossa, nhoque. Lembra quando você foi me buscar na escola, aí você tinha comprado nhoque, aí você deixou no carro? Meu, o nhoque ficou no carro. Eu enchi tanto o saco dela pra fazer nhoque. Meu, o nhoque ficou no carro. Na época a gente tinha carro, né? Faz muitos anos que a gente tinha tempo. No carro, o nhoque. Aí, nem foi aqui. Foi em Itapira. Em Itapira. Na época que a gente morava em Itapira. Esqueci o nhoque. Você foi comprar o nhoque. Foi. Pra fazer de almoço. Aí, foi me buscar na escola. Deixou o nhoque no carro. Nossa, o nhoque cozinhou sozinho no banco. Fiquei sem nhoque. Comi o miojo. Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse. Uma realização? Um projeto? Ah, acho que sim. Ah, eu acho que mestrado em inglês. Eu acho que o mestrado em inglês. Eu achava que a Bebel ia dar aula. Porque ela sempre gostou de... Ela sempre foi muito comunicativa. Sempre soube lidar com... Pessoas. Com pessoas, né? De... Sempre gostei disso. É, oratória dela. Então, talvez o mestrado em inglês. O que eu faço que mais te incomoda? Eu já vou. Acho que qualquer mãe... Qualquer mãe... Já vou. Pega pra mim aquilo. Ah, já vou. Você sai. Você vai até a cordilheira dos Andes e volta. A pessoa ainda não pegou aquilo que você pediu. Eu já vou. Ou tô indo. Eu costumava esquecer também, né? Ah, eu calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. Ah, isso daqui eu não sei. Manda. Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada. Ai, gente. Por favor, né? Que o canal estore. Ela fala disso o tempo todo. Já deu, né? Por favor. Trocentos inscritos. Se inscreve. Ajuda aí. Compartilha. Compartilha. Se inscrevam. Vamos fazer o canal decolar, por favor. Porque ela precisa fazer intercâmbio. E é... Esses dinheiros. Qual é o meu super-herói favorito? O Pikachu. Não. O Pikachu não é um super-herói. O meu você sabe o que é. Que é agora, depois da última. É o Thor. Nossa. É o Thor. Nossa, o Thor? Não. É um spoiler. Uma decepção. Spoiler. Thor. Mas era o Thor? É, o Thor. O seu? É, mas não pensa só na Marvel. Ah, o Maranhã? Não. Não pensa só na Marvel. É de todos os super-heróis. Qual que é o meu favorito? Da Marvel, da DC. Doutor Estranho. Não. Eu nem falo do Doutor Estranho. Ah, é o Batman? É. Tá bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Desejo a todas as mães um Feliz Dia das Mães. Beijo para todas as mães. Você também. Te amou? Também te amo, filho. Muito, muito, muito. E é nesse clima de amor, gostoso, que a gente se despede desse vídeo. O que você tem que falar para eles fazerem? Ah, gente. Olha a minha tatuagem. Ai, meu Deus. Mas você já mostrou essa tatuagem? Já tem um vídeo já dessa tatuagem. Eu vou mostrar a minha. É dela. Ela é minha. É da Isabela. Deixa o like. Gente, por favor, deixa o like. Se inscrevam no canal e divulga aí, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e beijo. Tchau. Ai, que lindo. Coloca a mãozinha assim. Não, tampa mais, tampa mais. Eu não tampo a direita.